Música Que legal papai, ele me deu esse celular velho, tá toda quebrada, acho que tudo bem, funciona Eu vou ver aqui o jogo, que eu vou assistir um pouco Esse jogo é maneiro, eu acho Vou jogar Ai, tô tão feliz papai, na manfora ali Eu tô tão feliz, eu tô muito animada, eu quero brincar com esse celular Eu vou brincar, tá muito legal Caraca, qual é o tema dele? Deixa eu ver aqui no YouTube, eu vou ver Ai, tô feliz, tô animada, vou ver agora Oi amiga, tudo bem? Ai, hoje é minha aniversário, mas eu só vou fazer um bolinho só, é meus amigos Fazer pagode Vai fazer pagode Pagode, 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 eu acho que quebrou os amigos Que é na minha festa? Pagodei na minha festa, mas porque eu não tenho dinheiro, sabia amiga? pé Ernesto, você não tem dinheiro, valeu? Ta nossa Que furiosa Que doém mentida Não vai me estar er Shrimp Se você quiser brincar com a minha brincada picafe, eu não vou deixar, tchau! Eu tô tão feliz, eu vou fazer uma casa de festa com meus amigos e eu vou fazer uma casa de festa, eu vou escolher uma casa de festa, isso vai ser bem legal, isso vai ser rosqueiro. Ai eu vou chamar minhas convidadas de aniversário com seu hoje, eu tô tão feliz. Alô amiga? Amiga, você não sabe, eu vou pra Muriqui amiga, sabia? Tô tão feliz, eu te liguei até pouco, eu vou tomar banho no poção, não amiga, é claro que eu vou te chamar, é claro, vai pra dar meu banho? Não, eu não vou, senão você vai me barrar, tchau. Alô amiga, tudo bem com você? Vamos passar um dia hoje na Disney? Que legal. Não, não amiga, tô de férias, olha não, tá. Vai, sabe pra onde eu vou? Barquinho. Ai, minha filha, tô uma criada, ela arrumou tudo, tá tudo bagunçado, ela com o braço quebrado. Eu tenho que arrumar, eu tenho que conseguir, tudo de ganhado assim, igual uma tuba, tuba feia. Isso aqui, eu vou te cair pra minha filha, eu vou arrumar. Maria! Oi, dona Sofia. Eu arrumar o quarto que ela lava a minha escola e não arrumou. Já tô indo, dona Sofia. Tô vindo agora. Vem. Já vou. Acho que tá demorando. Já vou. Espero que você tenha gostado. Clique, lhe gostei. Inscreva-se no nosso canal, para você ver a parte 3, gente. Então, tchau. Tchau, com beijinho. Beijo de batom. Tchau, tchau. É? Não. Tchau, amiga. Eu vou arrumar emprego e você vai ver. Tchau. Rápido, tchau. Escuta no lado. Filha, você vai arrumar emprego, filha? Coisa linda, né, mamãe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.